Fala galera, começando aqui mais um vídeo para o canal E galera, hoje eu vou fazer o review, o unboxing e analisando o multímetro da Hikari HM1001 Ele é um multímetro, primeiramente, classe 1 de 1000 volts E tem uma precisão legal, então é um multímetro classe 1 bem legalzinho, assim, para ser uma classe 1 Ele é bem legal, tá? Bem preciso e até 1000 volts Então é bem legalzinho esse modelo Bom, ele é um modelo que custou para mim 60 reais, tá? Mas eu já vi encontrado aí por muito mais barato, tá? Depois eu vou mostrar os preços que eu já vi esse multímetro sendo vendido Já vi ele sendo vendido por muito barato, mas também já vi vendido por muito caro Bom, ele é direto da Hikari, então eu acho que é uma marca... Eu acho a Hikari, né, uma marca muito legal para ferro de solda E nunca tinha visto, assim, muitos multímetros dela Só que agora que eu peguei um na mão, multímetro da Hikari na mão E vi também alguns outros modelos na internet Eu percebi que realmente ela começou a fazer vários multímetros e são realmente bons, tá? Inclusive eu vou fazer um vídeo só de ferro de solda e vou falar dos ferros de solda da Hikari Bom, esse aqui é um multímetro Que ele é meio que... Tem esses aqui, ó, desses amarelinhos, né? Esse aqui é o DT830B da ProShield Que é daqueles amarelinhos mais comunzinhos Esse daqui parece muito parecido, só muda a aparência, né? Só que na verdade não Tem várias diferenças que fazem muita diferença na hora do uso E da qualidade do produto, tá? Bom Eu já abri, já testei, já fiz alguns testes com algumas coisas Mas eu coloquei aqui na caixinha de volta só para ilustrar Para mostrar aqui para vocês o unboxing, como que ele vem Mas ele vem exatamente assim Bom, aqui nós temos, aqui, ó Multímetro, ó Classe 1, 1000 volts Deixa eu ver se vai focar Norma também Então ele não é qualquer multímetro Ele é realmente... Ele tem uma classificação Ele é analisado para ser a classificação Então é seguro Ele é um multímetro que possui dupla isolação Tá? Então é muito legal Aqui também tem, ó Classe 1, 1000 volts Ele mede... Eu já vou falar das medidas, tá? Primeiro vamos abrir Ó, aqui atrás tem Tem teste de... Teste de transistor Tem teste de transistor Ele tem um gerador de onda quadrada Que eu já vou falar mais Um display LCD amplo de 2.5 polegadas Isso é uma vantagem ótima dele Dupla isolação Teste de diodo E teste de continuidade com bip Tá? Então isso eu achei bem legal também Aqui nós temos algumas características Que se vocês quiserem ler, ler E aí, ó Vou deixar rapidinho Não, pause e ler Deixa eu focar Aí Mas vamos lá pro que interessa Vamos abrir esse bichão Deixa eu posicionar a câmera aqui No ángulo melhor Isso Bom, ele vem com esse manualzinho aqui Que eu achei uma coisa muito interessante Ele é um manual todo em português E é difícil achar, né? Produtos bons e baratos Mas que são brasileiros, né? Como esse daqui E com manual em português também E uma vantagem É que ele, por exemplo Aqui, ó Ele te mostra, ó Todas as restrições E dicas de segurança E mostra como você faz as medições Ó Medição de diodo Ele fala sobre as tensões acertas Então ele explica como que usa Pra uma pessoa leiga Pessoa que não entende nada De eletrônica ou elétrica Pode pegar esse manual Eu li ele todo E é muito fácil É muito rápido As letras são boas E é muito É muito legal Ele tem um fusível de entrada De 10 amperes, ó Ah não Ele é sem fusível Ó Ele não tem fusível de entrada Na 10 amperes, tá? Ele possui um fusível De 500 miliamperes Por 250 volts Na entrada Na entrada principal Só que na entrada De 10 amperes Não possui Não possui fusível Ó A resposta de frequência Descer Tá tudo aqui, ó Observações E vão pro que interessa Mas é bem legalzinho Eu recomendo você ler O manualzinho desse daqui Se você tiver Se você comprar um desse daqui Deixar um pouco de lado Os cabos dele É o mesmo cabo Desses aqui, ó Desses mais Mais Ciclinhos, tá? Minha câmera Tá totalmente desfocada Tá, minha câmera Não quer focar mais Beleza Ó Mas uma dica que eu dou Esses cabos são bem vagabundinhos Bem ruinsinhos Só que tem uma forma De você fazê-los durar mais, tá? Passar cola quente Ou alguma cola que Que tenha volume, né? Aqui Nessa parte E aqui, ó Na ponta Daí pelo menos Ele não vai arrebentar, né? Não tão fácil As pontas Também É bem ruinsinhas Tá? A parte de plástico Só que tá falando aqui, ó Dupla isolação Mil volts Certo? De lado um pouquinho E aqui temos O brinquedinho O novo multímetro Bom Ele vem com plástico De proteção na tela Que eu já coloquei até aqui Daí eu retirei já E tá aqui, ó Esse daqui É o multímetro Bom Pra cá A gente tem Escala de Mil Duzentos Mil volts Duzentos volts Vinte volts Duzentos milivolts Dois mil milivolts Duzentos milivolts Tá? Descer Aqui pro lado Nós temos O off Setecentos e cinquenta volts Alternado E duzentos volts Alternado Aqui nós temos Duzentos Um Vinte milivolts Duzentos milivolts Dez amperes Tensão de amperes E ele só mede amperes Nossa senhora Olha o trovão Que tá dando Tá chovendo E Ele mede até dez amperes Em corrente contínua Ele não mede Corrente alternada Teste de transistor Gerador de onda Que eu já vou falar mais Que eu achei muito interessante Teste de diodo E continuidade com BIP Resistência de Duzentos ohms Dois mil ohms Vinte k Duzentos k E dois mil k Aqui nós temos O teste O teste de transistor NPN O PNP Dupla isolação Certificado Aqui olha RICARI Olha Classificação Um mil volts Aqui tá Toda as explicações Da entrada A tela é bem ampla E olha A qualidade Ela é bem mais É bem mais Ela é mais preta Ali é mais preta Do que alguns E eu vou te falar Muitos multímetros caros E bons Não possuem uma tela Desse tamanho E dessa qualidade E isso eu achei bem legal Quer dizer Pelo preço dele É quase impossível Achar um que tem Nessa qualidade E eu vou recomendar Também alguns outros Multímetros Bons e baratos Mas que não vai ter Tudo isso Olha aí O interessante Que você colocar Aqui olha 20 volts Tem essa contínua Aparece aqui 20 embaixo Da vírgula Se eu colocar 200 Olha aqui Foi a vírgula Pra lá atrás E olha Opa Nossa Desfocou total Agora Mas tá aqui 200 volts Aparece no número 200 Eu achei ele Bem preciso E bem legal Pra fazer as medições Então Eu vou dar uma pausa No vídeo Vou preparar tudo Aqui pra fazer Algumas medições E vou pegar Umas anotações Que eu quero Recomendar Algumas coisas Pra vocês Então Já volto Então beleza Gente Voltei aqui Opa Câmera tremendo E vou colocar Na escala de 20 volts Contínua E vamos começar Testando uma pilha Essa pilha aqui Não vou tampar Marquera em nada 1.5 volts Tá aí Ela tá gasta Aquelas pilhas Grandonas Pode ver Que mesmo de longe Consegue ver bem A tela Por ser grande E a qualidade Também não perde Beleza Olha lá 1.47 Essa pilha tá boa Ela é bem precisa Bem rápido Ele volta pro zero Bem rápido Eu conectei Ele já aparece a tensão Essa variação é normal Por causa da pilha E também É por causa da pilha Outra pilha aqui 1.5 volts Essa aqui é a Comunzinha Da Panasonic Como eu disse Vou falar mesmo Tô nele Olha Pode ver que ela tá Morta Bem morta Então ele é bem preciso Comparando com Um desse daqui Eu vou ligar Olha aqui Em 20 volts Também E vou colocar um Do lado do outro Olha como esse aqui Tá mais colorido Tá mais preto E é bem diferente Então principalmente Pra mim que gravo vídeo Vou demonstrar aqui Pra vocês Bem melhor A tela do multímetro Então vamos testar agora Em corrente alternada Então galera Tô gravando aqui Num ângulo diferente A iluminação também Tá pior Porque é a tomada Que eu vou medir A tomada que tava ligada Que é a minha lâmpada De cima Mas vamos lá Eu sei que a minha casa Aqui é 120 Então vou colocar A escala de 200 volts Que não vai dar problema não Bom Tomem bastante cuidado Na hora de fazer Esse tipo de medição Tá Tô aqui de chinelo E em cima da cadeira E vamos lá Dá pra identificar A fase neutra Mas eu posso fazer Um vídeo só pra isso Se vocês quiserem Vamos ver A precisão dele Ó Zero Aí ó 126 Certo Vocês poderam ver Que é bem rápido Ele zera bem rápido E pega tensão bem rápido Então agora Eu vou voltar aqui Do normal E vou dar algumas dicas Vou dar a consideração final E outros multímetros De marcas diferentes Que eu acho Bacana Então vamos lá Então galera Considerações finais Sobre esse multímetro Bom Pelo custo benefício Eu achei Extraordinariamente Bom Tá Pelo custo Que ele oferece Eu achei muito 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 legal Bom O preço que eu achei Mais Eu achei esse multímetro Pra vender No mercado livre Por 34 reais Sem Sem com frete Tá Com frete Daí tem mais claro Depende pra cada região Só que eu achei Só que eu achei ele Por 34 reais No mercado livre Sem contar com frete E eu já achei ele Também vendendo No mercado livre Por 95 reais Tá Bom 95 reais Não vale Mas 34 Até 60 reais Que foi o que eu paguei Vale com certeza Tá Mas então Varia os preços Em cada cidade Em cada lugar Só pra efeito De comparação Esse multímetro Aqui Eu já achei Eu já achei Vendendo por 37 reais E no mínimo Por 27 Tá Mas eu Eu paguei nele Na época 20 e poucos reais Alguma coisa assim No Paraguai Mas Mesmo assim É legalzinho Esse aqui é o profil De DT830B Vou fazer um vídeo Só pra ele E É o seguinte O que eu achei Vale muito a pena Pra começar também Por quê? Porque ele é barato Então vale a pena Pra você pegar Pra começar Em eletrônica Que é muito difícil Você queimar Um desse aqui Mexendo com eletrônica Muito difícil E elétrica Também vale a pena É um pouco mais fácil De queimar o multímetro Então é elétrica Mas vale a pena Com 30, 40 reais Ou até menos Que isso Você junta É Tipo Você vai comprar esse Com 30, 40 reais Ou um pouquinho menos Até como a gente Viu ali no preço Se eu compro carinha desse Que é bem melhor Mais preciso Esse aqui Nem tem categoria Então é mais simplesinho E eu acho bem melhor esse Bom Eu recomendo Marcas de multímetro Minipa e Ricari São as duas São as duas marcas De multímetros E amperímetros Também Mas eu vou falar de multímetros Que são marcas Boas e baratas Tá As outras Tem outras marcas Boas e baratas Só que Já são um pouquinho Mais caros E talvez um pouquinho Mais difícil De você achar Também Mas tem Tem outras Também Que tem As mesmas qualidades São fáceis de achar Mas eu Eu citei Só essas duas aqui Tá O Minipa Também Tem na faixa De 50 60 reais Até 40 E tem aquele lá Eu esqueci o modelo Mas tem o modelo Da Minipa Que tem na faixa De preço E é muito bom Tá Só que ele também Tem uma tela pequena Como esses mais Simplesinhos aqui E Eu não me arrependo De ter comprado Principalmente porque Eu já estou Começando a eletrônica Média Eu fiz toda a eletrônica Básica Até os transistors Tudo Microcontrolador Com esse carinha aqui E as vezes Dá um bug O cabo dele Era ruim Só que aguentou Aguentou de boa E esse daqui Agora vai ajudar demais Aqui no canal Então é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado O vídeo ficou longo Mas eu Como eu sempre falo Eu explico bem Sobre tudo Explico bem Sobre o multímetro Dicas e tudo mais Dei a dica do cabo De você Colocar cola Que eu acho Muito Muito interessante Outra coisa Tá Abrindo esses dois carinhas Esses mais baratinhos E esse daqui Ó Qualidade aprovada Rikari Tá Esse aqui tem um selo Até Qual que é a diferença Que eu percebi Esse aqui tem Ó Fusível de 500 mAh 250 voltas Isso aqui é a mesma coisa Abrindo esse daqui A gente tem um suporte Esse daqui eu nem achei Um de tal fusível Eu nem sei se realmente tem Tá Então Isso daí Mas os dois são bons Só que assim Se for comprar um desses Mais simplesinho Que eu vou fazer review Vou falar mais Eu acho Recomendado Você juntar mais um pouquinho E comprar Esse daqui Então Esse daí Eu vou fazer um vídeo Também só Sobre o multímetro É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve Compartilha E até o próximo vídeo